Omi Terere, Omi Aie Omi Terere, Omi Aba Eje Sonu Inshala Sonu No Mi Abo Toto Aie O Toto Iba Aie O Iba Aba Iba Ia Mi Olo Kiki Oru Iba Olo Jumono Glorita O Eye Aba Iba, Afu Jueye Afu Gulana Iba, Aba Aie Odi Awo Pe, Ves Tno Mee hoi, Niam Iba, Iba, Iba Iba Immi Awa Odi Pade Immira Immi Isi Iba 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 Você está me colocando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O time vai? Eles não tiveram golfezão. Super, calma. Acontece pracyürü PHILIPPE. Falei? a a a a a a a a O que você quer dizer isso? Eu consto que você não está aqui. Eu vou andar aqui. Isso é uma hora que ela pesa? Não desvamos para mim. A ideia que você quer dizer aqui. Cando está a vida de umalança para morrer? Eu morizo, eu não estou aí? Eu moro! Eu moro! Eu moro. Eu moro. Sim. E ele disse que ele não está se casando. Você não vai ficar com isso, meu irmão. Eu quero ir para você. Você precisa ir para você agora. Olha, eu não vou. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. também? O KC não é o mesmo pra você. Você está sendo bonbindo a mão dele. Mas você não pode dar uma espécie de francesa e a ver? O que você está sendo pronta para eu? Eu não vou provar. Não vou provar. Ele vai destruir o seu primeiro caminho. Então tem que ver mais estacionar. Não tem que ver? Você vai em francesa que você vai sair do mundoagnesto. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. O sininho. E ative 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 o sininho. Quem não usa esse moço? Qual ounuagemIE fez estrutura de garot ontado na cidade do irmão? Não posso esperar ver o mar는 closed. Existe sido aqui num livro, não existe prática de garot laya da departmental. Mônio alguma coisa? Uh huh! Ainda por que sim! Diz a DOORDUR, não, adeus a kidhar fatale, nem, exatamente. Você é deus 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 deus. Não, 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 não. aqui ó 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 Fonha fani ara inyou. Ha. Moni, knowledge is light. Education is key. Hã? An fani ara inyou. Education is key. Agada godo mope. Eh, eh, inophe mado bong yosin ni. Ha, eh, mi ke. Mi o mato o tay osin ni. Ha. Baba o ko mê mabine. Eh, ue deba e lo hong je ti mokbe kanonsi kichin. Eh? Togo el ijeom. Dona mado bong yor osin ni alara. Nondaggong boi ni. a sentir a mongeri watch loss of food on insert me sassi no Lee olha que você morra e você é E esse é banho Bimu a mimar de banca e o meu olo oi o meu olo E o lemon, mas nunca se be E o meu Se inscreva no canal. E nem secco a cocina. Bom dia bom! Bom dia de rima! Não me enganha! Ah, ah, ah. Yes? Me encheu. Ah, ah. Oh! 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 Oh, I'm okay. A��면, Rifi. Fuj. 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 Você tem que fazer isso, senão você vai pedir Deus Lorde, o Senhor seu filho de Deus. Ei, eu tô nem mentindo. Eu tenho que falar de Deus. Eu acho que a gente pode fazer esse conselho. O Senhor, eu não posso falar de Deus quando... Eu não posso fazer isso? Eu não posso fazer isso. Vocês estão dizendo que eu estou fazendo esse conselho. Nós estamos fazendo essa comselho de um dia そう. Eu não posso fazer isso. Isso não é o Senhor. Isso isso aí? Como que foi que vocês queriam? Oh, que faz isso? Então, eu estou dizendo que eles são ideias divinas. O que vocês estão fazendo eles? Eu estou dizendo que eles estão fazendo isso aí. A CID! O que você acha? É diferente! A gente your own CDC no school Se você for então os seus amigos Você vê aqui o CDC correto Você vê o que eu vinde Qual é o CDC correto o que você quer que eu tenha O que eu vou fazer? O que você quer que eu tenha d'água? O que você quer que eu tenha d'água do que zoa? O que você quer que eu tenha d'água! O que você quer que eu tenha dágua do que zoa? Então aqui A CIDILO FAWAN LIFE A CIDILO FAWAN LIFE A CIDILO FAWAN LIFE Você está mais perto? Você está mais perto. 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 Música O que aqueles homens nos tri Isso Ewa moa. Alala imikonseniei. Ah ah. Ante em Aliya lei. Ewa moa a koniwon joloakiteon legei. Bonshé wa yim. O o o o kariweta. O o o chela de aryadakiri. I metaron eko mojuto. O mojuto. O wadaboo. O boti yi o ri yeh. Iroh ti foy besi a yeh. O wawoshonewewe kile lopo. Lanlewe. Abi behako. Ashiri eidi tupo olenewe. Abi. O ti furare e sopo olenewe. Ewa moa la re. Ewa ilo bwanyen. Siyo. Seus filhos sabem quanto é bateu e compreender o bairro múm, Ate o bairrojas caminhando. Os pésos não funcionam. Os pésos não funcionam. Os pésos não funcionam. Os pésos já estãoöhando. Os pésos se derrubem. Os pésos não vão ver se eu. Os pésos não vão me... Todos os pésos que vão me enfrentar... Mas o só judiciou no povo Mano não li olham Mano que não é muito Se não fizer nada, ele vai passar e ela vai aparecer. Quem fala? Quem está? Quem está? A ver. A ver. É um baita. A ver? É um baita. É um baita. É um baita. Ele é um baita. Quem está? Quem está? Quem está? Quem está? Quem está? Quem está? Quero que eu vou fazer. e aí um fantômo o bão ele não gostou ele não gostou ele não gostou ele não gostou como o amor ele fica muito bom a gente tem que fazer o que você quer dizer e aí é a opção é é é é é É isso aí. O que você aflige? É isso aí. Você vai levar eles daquiados. Ok. Eu digo, ok. Essa mulher flui. Você vai levar ela. Você vai levar ela. Quem é ele foi? Eu não! Quem é ele é? Não são mais criança que não. Ele tem que mesmo assim. É isso aí. É isso aí. Peraímos. Então, galera. Você vê que isso está冒ina. já não consegui ter deus estudar e se derrubar está em casa mas também está na casa os nossos irmãos não consegui terÉ com eles os seus amigos eles não conseguem vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá é vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá O que você quer dizer? Essa coisa está ocultada, para ser o filho está inserida. Isso é bom. Eu and faço isso. Quando é capa, nós vamos pésar a comida. Eles conhecem os seus amigos. Nós vamos com que vamos lá. Numa vez mais, não nem rica. Do dia! a ronrun é bamba, é já. Tô jê yifun é. Tô jê titi dori kô kôme. A xê ti mô pa o ni mô dole lô li. I wó o chê un tí o da. O ki on jate mi fê jê. O ki mô le o jê. Mô bê e wí. O u ló skú. Mô soró. O lé no meru. O wabó sinu o le. O paru a xô le wé on. Abi. O ló ude. O tu mbó. O bá min bititi un fô a xô. O un kórin. E mi ló un kórin fô. I wó. O si o tó le chê ti mô mô bá mi fô e lo jê. Bô bô tó ne mô kóche. A xê mi ni mô kúpa. A xê mi o de ni kô le. Mô mi. I o mô bá tê di alá se a yon. Ah. Alá se a yé ni mi o. Alá se nou lé mi ni mi. E mi ni mô ni nou lé. A xê toba ou mi dé ni mô ma pá. E mi mô niye. A xê toba ou mi mô le kpá lô li ég. Lô li pè kô gboron kô yi kpá da. O mê se mi mô bê yine. Kini mô. Mô bê mi. Bé rê. Kaniye lé dá. Bé rê. Ah. E wó mô bá ma yi soté dátá dan lô. Ile ya mi mô yá mi mô yá kpá da sile ya néni. O mô bê yini. Ah. Ah. O mô yú de yi pada. Ké mi pada sile ya te mi. A xê wadé nwéni. Bí o no má kpá da sile A xê tóa a xê tóa a xê a. Ké mi mô bê yi tóa a xê. E a xê tóa a xê a xê. O ya xê. O ya xê. O ya xê. O ya xê. Eh mi mô. O ya mi mô ti yi pọmo yi gó púa ba. Tóng shê bokwé le hit tóng shê. O já tolè mi a laxê a yeh. Sidi. O no wa. O ná. Ibu o no lán a toa wa le wei. O ya a mi mô a gedulé. Ibu o no. Ibu o no. Ibu o no. ... Quando ele diz isso? Fiz-se em transparente. Fiz o que você está fazendo? Há gente, esse dia, esse dia o que você está fazendo. A gente tá usando. A gente não está usando isso. Fiz-se, eu vou ter ouvido, porque... Eu vou ter ouvido, porque... Você está fazendo isso? Siempre você está fazendo isso? Não, não. Isso aí? Você está na casa e a gente não sabe disso? Não. Um looks muito claro! Porque o 부모 têm arrived. Bem-vindants do filho com fez seu pai se! No toque, quem é queiona a casa ficar? oxa. Eu desculperei mais é um mesmo... 取kte a sua família igual que vivia af amamentada! Por que mamãe se trabalha aqui? Tanto é um conheir meu avô! Essa é a sua família agora. Eu, muito bom, eu, sou deslizardões. Eu amo isso porque foi que a gente tem que tirar isso. Vocês não querem explicar isso. Vocês não querem ver isso? Eles não querem ver? Eles não querem ver isso? Eles não querem ver? Eles não querem ver. Isso é que eles não querem ver. Eu... Eu não dano. Eu não... Eu não nos lembro, por Ofério, nós não vamos ver. Nós não vamos ver com a uma pílula. Como ela vai vir ela? Quando ela vai, o que ela vai vir? Temos que ir para a gente. Eu nunca as fieguas. Eu nunca as fieguas nisso. Eu nunca as fieguas. Eu nunca as fieguas. Eu nunca as fieguas, eu nunca as fieguas. Eu não digo nada ao mesmo tempo. Eu não sei se想. Se você quer que você faça isso, você quer que você faça isso. Lilian. Ele precisa acumular o jogo. Ele precisa acumular alguns centros com wars. Que só você sagabe o que significa Андronia? Transcrição e Legendas por Quintal Tu as amado? Eu sou o papá. Eu sou o dono. Eu aposto pra não receber as ilhas tuas. O que você vai querer? Eu sou o que eu. Eu não sei. 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 O que é isso? o meu MAM, nos meus irmãos são Jesus disse que meus irmãos 김alhã viram eu aqui Eu acho que com ele a loucura e nós não acharmos sempre os irmãos os meus irmãos e eu falo em seus irmãos O senhor disse que você disse? Com licença, era múdia? Não, Jesus disse que ele não fez muito Eu digo como você disse, olha, quer dizer a ele Isso que ele fez hoje para ver Eu disse que ele fosse atraído Eu disse que ele estava totalmente O senhor disse Eu disse que ele estava o dia Ele é o dia e olha só que ovelha, o alunfo só bebe de, oá da bevê, oá da môa dá, mô a dá mô ka, com a moleque, É assim, minha mãe não é o Amos, Ah, bêbê de novo, meu amor! No arroz é meu, Oá da mô, só de nome, só um bebe de fracassar, Cê não quer a deha, Não quer a deha, Eu meto os bêbê, Você não quer ir se que derrubar a deha? Hein, você quer ir lá bêbê? Não quer ver a dha, Ele quer ir lá, Eu não vou quando eu vi um achamento que estava antes eu vi um dia o Doctora do Senhor? sim tu és velho? sou velho? não é queira não é queira? não é queira? sim a sua mãe a pensar que tudo nos encontraria eALajé ela estaria é uma pessoa morna eu acho que eu falava que eu estou dizendo eu não sei mais que eu tenho que dizer eu não sei que é minha mãe eu estou dizendo que é de um banheiro Como vocês acharam, a gente está caindo. Menino que que é isso aí. Você pode passar por aqui e dizer, que você não for fazer isso aí. E sempre o que você faz isso aí. vocês sempre podem fazer isso aí. Vocês vão se sentir, mas eles vão vir tudo bem. Vocês vão vir o seu cérebro e não ficar, E quando eles, vocês vão vir o seu cérebro, eles vão se sentir o cérebro. Eles vão vir aqui. Os dias de segunda parte, eles estão funcionando do nosso grupo. Eu tenho que fazer isso no Brasil. É uma pessoa aqui, cabral de novo. Ou é um prazer. Um prazer,pfalo. Sim, antes deедámos a nossa Deepa Sribar Sousa, eu quero a gente refletir a sua mente aqui. Nós estamos em nosso primeiro debate. Governments I remember telling you guys that Governments Is a group of people Authorized to govern A state Or a country And I remember telling you that We have three M's of government Hey Hey stop it Hey stop it You Mention one, stand up The legislative Of a farm of government Clap for him Can you Explain to us what they do I am finishing with them Legislative is the functioning Of people to help people Even if people are too busy for people People will still help people I am going to town I am going to talk to you Keep right Sit down Sit down Oh my god what happened to my life Ludo Okay continue The legislative Verme of government makes law Good Sit down And the second one You Stand up Stand up Stand up Stand up Hold me Hey Arms of government Like for real Yeah I am going to talk I am going to talk Hey People And this is You know She is going to be 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 And we live Sleepers in a lot of Darn the club Be quiet Oludo 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 Yes Yes Motion He likes Jack Okay You see Stand up Let's roll Roll Hey 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 How Hey Hey Porque eles nos falam sobre isso, o que eles falam na série de coisas que são? Eles fazem isso, não tem, mas não tem. Então quando eles falam sobre isso, eles falam em um momento em dia que ele tá ficando excluindo. Porque o que vem? Ela saber. Ela é igual. E diz lá. Aquela, então ela é igual. Após a fazer isso em mim, a fazer isso em mim. Fale, é aí! Ela fazia2020. Ela é, eu não me lembro, ele não me lembrou a isso. Ela diz ela. Qual a gente quer dizer isso? Ela fazia tudo bem? Se você acha que não deve ter isso aí. Porém, você quer dizer isso aí? Ou você acha que você quer dizer isso? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. 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 Não, não. 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 não.